Música Alô minha amiga, meu amigo Fica começando mais um Temperando o Papo Para a nossa alegria, tudo de bom Gente, hoje, olha Fica aqui com a gente, não saia de casa Não saia de casa Fica acompanhando o Temperando o Papo Até o final, deixa pra resolver os compromissos Depois, porque hoje Vamos falar sobre assuntos super interessantes Bom, vida a dois É tudo de bom, né? De repente tem alguns probleminhas Mas vamos falar sobre o aperfeiçoamento Da vida a dois Isso muito nos interessa, não é mesmo? E olha só, não para por aí não Hoje vamos falar sobre as notícias Do mundo das celebridades É, daqui a pouquinho Tem novidades aí, claro, né? Vamos saber aí Vamos fofocar um pouquinho, futricar Que é gostoso também, né? Não para por aí não Viajando na moda, chega o Temperando o Papo E hoje tem uma culinária super gostosa Sugestão do chefe Que eu quero saber O que você vai preparar pra gente hoje Chinef, fala pra gente Quarta-feira, sugestão do chefe Hoje um prato marroquino Cordeiro com grão de bico Na panela de barra Bom, delícia, né gente? Chinef sempre capricha aí Com um prato especial pra gente Agora a gente vai saber Quem vem ao Temperando o Papo E olha, temos aqui Isilda Félix Isilda, seja muito bem-vinda Viu? Essa família Temperando o Papo A gente tá te acolhendo aí De braços abertos, viu? Espero que você goste da nossa família Com o quadro Viajando na moda Quer saber o que vamos ter mais? Você gosta de um cobertor de orelha? Tá casadinha? Tá gostando do casamento? Os meninos também, né? Gostam de ter um relacionamento Mas e aí, de repente Surgem os atritos E como resolver esses atritos? De repente A falta de diálogo A questão financeira Pode ter também O planejamento familiar Decidiu ter filhos? Então, a gente vai falar Sobre o aperfeiçoamento Na vida a dois Com ela, Master Coach Paula Adriana Sosa Gente, aqui no Temperando o Papo Uma conversa super agradável Sobre comportamento Eu te espero, viu? Logo depois do intervalo Não saia daí não Que eu volto já Então, a gente vai falar Eu te espero, viu? Eu te espero, viu? T verse Então, a gente vai falar Então, a gente vai falar